Equipamentos de segurança de última geração, sistemas de monitoramento do espaço aéreo com a mais alta tecnologia e tudo o que há de mais moderno no mundo da defesa e segurança. Nesta feira, a maior da América Latina sobre o tema, empresas nacionais e internacionais abriram o primeiro dia da exposição no Rio de Janeiro. Fiz, na verdade, para ver as novidades sobre as armas, sobre os equipamentos novos, os lançamentos. No estande da Força Aérea Brasileira, novos projetos foram anunciados. A Força Aérea Brasileira trouxe vários projetos, dentre eles o Gripen, a nossa próxima aeronave de caça, o KC-390, a maior aeronave produzida no Brasil, a aeronave militar de carga, que vai equipar nossos quadros de transporte. Estamos caminhando, fazendo as nossas missões de hoje, mas já olhando para o futuro em todas as capacidades que a nossa Força Aérea tem que ter. Esta é a 11ª edição da Feira de Segurança e Defesa, aqui no Rio de Janeiro, que este ano conta com cerca de 600 expositores de mais de 80 países. Na abertura do evento, o ministro Raul Jugman anunciou medidas para incrementar a base industrial de defesa. Toda arquitetura de regulação, financiamento, crédito, seguro, relativo à base industrial de defesa, nós estamos redesenhando ela. Isso é uma tarefa de médio e longo prazo. Essa base industrial de defesa responde por um número considerável de empregos. E, por último, é sempre bom lembrar que é impossível um país, de fato, ter uma plena soberania e independência se ele não tem uma base industrial de defesa compatível. O presidente Michel Temer visitou a feira e conheceu os principais estandes do evento. A indústria nacional também está perfilhando os grandes avanços tecnológicos do país. Foi isso que nós percebemos aqui nesta breve visita. Esta é a terceira vez que eu venho nesta feira, mas a cada momento que venho, eu verifico que ela se amplia. Uma feira dessa natureza, realizada aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, leva os nossos produtos, inclusive, para conhecimento no exterior. Temer destacou a retomada do crescimento econômico do país. Nós estamos fazendo as reformas essenciais para o Estado brasileiro. Em primeiro lugar, com a responsabilidade fiscal. Você veja o teto dos gastos, você veja até a reforma no ensino médio, você veja agora a modernização trabalhista, você veja mais adiante a reforma previdenciária e, sobre ela, eu quero dizer que nós vamos fazer adequações compatíveis com aquilo que o Congresso está pensando, mas fazê-la. De modo que isso que nós estamos entregando um país mais modernizado para chegar em 2018 e ter o desenvolvimento do país.